Olá, estamos aqui agora com a minha querida aluna Clélia Oliveira Silva. Nós vamos apresentar para vocês uma música muito bonita, Tonico Tinoco, uma toada chamada Pé de Pé. Pé de Pé de Pé. Pé de Pé de Pé. 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 A gente tá cantando um maçarino E faz a gente tá sozinho Aquele dia com você